Terezinha, quer te encontrar na minha, quer te encontrar na minha. Terezinha! Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha, quer te encontrar na minha. Oh, coisa boa! Boa tarde! Gente linda, ó o povo falando que eu tô passando chacrinha hoje, minha gente, quem me dera. Quem me dera, grande chacrinha, grande comunicador, coisa maravilhosa. Seguinte, pauta tá boa. Acho que eu tô passando chacrinha hoje, Santos. Não, né? Só que eu tô trabalhada não brilha por causa da copa, gente. É, vocês estão animadinhos? É amanhã, hein? Tá todo mundo animado? Tô vendo, uma animação total, né, minha gente? É final de ano, meu povo. Eu, hein? Mais café pro povo. Vamos lá, hoje temos, ó, sexóloga, empresária e sexóloga Stephanie Seitz. Seitz mesmo, eu falei certo? Tinha. Bem-vinda, viu, maravilhosa? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre libido. Tirar algumas dúvidas, falar o que pode estar acontecendo e fazer um bate-papo bem bacana aqui com todo mundo. Isso mesmo, gente. Sabe que, assim, esses remédios antidepressivos, ansiolíticos, tudo abaixa a libido da mulherada. A gente vai ter dicas aí, saber como funciona, pra dar aquela aumentada, né, aquela apimentada na relação. E temos também desfile, minha gente. Elas que voltaram. Adorei. Adorei. Ô, mulherada bonita. Eu gosto, viu, quando tem essa mulherada bonita. Diretora comercial da marca Maria Quitéria. Daniela Kang. Coleção Atitude. Agostei, hein? Coleção Atitudes. Primavera, verão 2024. Coisa boa. Gente, o WhatsApp tá liberado. 011-964-450-532. Foto de onde tá falando, o que tá fazendo. Palpite do placar de amanhã. Quero tudo. Combinado? Bora começar. Eu quero aplausos pra levantar a energia de vocês, tá bom? Todo mundo bate uma palma. Tá, 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 tá. Vai. Vai, gente. Então vai ter que sair. Vocês também. Larga o celular um pouquinho. Vai dar problema no pescoço. Aplausos só porque a coleguinha tava mexendo o celular. Vai, aplausos todo mundo. Agora sim. Está no ar. Chacrinha, vem em mim. Chacrinha. Papo em dia pra vocês. Vai. Não tem mais desculpa. Vamos conversar sério. Tem que baixar esse aplicativo, minha gente. É gratuito. Pode acompanhar a gente de onde vocês estiverem. RB Play, o aplicativo da Rede Brasil de televisão. Totalmente gratuito. É muito fácil. É só encostar o QR Code. Tá aí, ó. Encosta o celular agora. Já vai abrir aquela tela linda, maravilhosa. E você vai acompanhar a gente ao vivo de onde você estiver. Tá? Aproveita. Se você mora aqui em São Paulo, tá esse trânsito, gente. Eu não sei de onde tá vindo esse trânsito. Coloca lá num programa aí, entendeu? Tarde top, papo em dia, é 10. Não tem ainda mais é 10 não, gente. Jornalismo. Acompanha tudo lá bonitinho. Fica coladinho com a gente. Combinado? Já mandaram mensagem? 011964450532. Pode mandar pergunta também, gente, pra sexóloga que tá aqui. Tá? A gente vai falar sobre libido hoje, versus ansiolíticos, antidepressivos, tudo isso. Beleza? Let's go! Sigam-me os bons. Os maus também podem seguir, porque aí ficam bons. Bem-vinda! Obrigada! Enfim, conseguimos fechar essa pauta, né, gente? É uma pauta tão importante, né? Muito importante. Que a mulherada não sabe. Hoje em dia, quem não tem, né, gente, ansiedade? Acho que depois dessa pandemia, então, né? Nos tempos de hoje, é super comum. E muita gente partia até pro remédio, né? Ansiolítico, antidepressivo. Tudo isso aumentou. Por isso aumentou. Bom, aí, aquela perguntinha. O que que tem a ver a libido com o antidepressivo, com o ansiolítico? Por favor, a sexóloga responde pra vocês. Vamos lá. Primeiro, o ansiolítico. O que que o ansiolítico ele vai fazer? Ele vai deixar o nosso corpo mais calmo. Mas ele mexe em todo o nosso sistema nervoso. E isso acontece que você vai ficar mais relaxada, tem uma mudança ali na produção dos hormônios. Então, você acaba também perdendo um pouco a libido. Porque a libido, querendo ou não, ela é fonte da sua energia, da sua disposição. Então, quando você mexe no seu sistema nervoso central, acontece várias coisas em todo o seu corpo. Inclusive nessa parte da sexualidade. Então, tem muito essa atuação. E acho que muitas pessoas que tomam ansiolítico, a primeira coisa que ela sente é essa questão da libido. E muita gente não sabe. Às vezes acha que está perdendo o interesse pelo companheiro, pela companheira, enfim, pelo marido. E não é, né? Às vezes mexeu com o sistema nervoso central e aí não tem jeito. Teve que baixar a bola um pouquinho para controlar aquela ansiedade, né? Eu digo, dá uma adormecida na dor. Na verdade, tem mil e uma funções que podem estar acontecendo ali. O ansiolítico é uma delas. Só que a libido tem N coisas que podem estar ali no meio. Quais são os remédios que mais influenciam na libido? O ansiolítico e o antidepressivo. São os dois. São os dois. Porque o antidepressivo, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar muita serotonina. Então, você vai ficar, uuuh, legal, feliz. Mas ele baixa a dopamina. Que é justamente o hormônio que dá essa vontade sexual, esse prazer. Então, ele baixa ali por ele estar produzindo muito mais serotonina. Tá, mas por exemplo, às vezes não tem como, não tem jeito, né? A pessoa está vivendo uma ansiedade, né? Já virou, enfim, uma doença. E ela tem que tratar essa ansiedade. E aí, como fazer para balancear, para não perder a libido, tratar a ansiedade, a depressão? Primeiro, não tem. Tem como? Não. Não, durante o tratamento vai ficar sem libido mesmo e pronto? Não, não. Vamos descartar essa hipótese. Primeiro, você tem que entender que você tem gatilhos que você pode utilizar para ajudar também ali no seu dia a dia. Então, praticar um esporte, tirar um tempo para você, focar um pouquinho mais no seu eu. Isso ajuda bastante, mesmo que você esteja tomando um ansiolítico, que você continue a sua vida sexual. Olha aí, gente, dicas preciosas e fáceis de fazer, hein? Tirar um tempo para você, para você se cuidar, se amar. Uma dica maravilhosa, passar o creme. Você pega um creme lá, coloca uma música tranquila, toma seu banho, tranca a porta para o filho bater, porque eu sei o que é isso. O meu filho bate, o marido bate, todo mundo bate, você não consegue tomar um banho em paz. Então, tranca a porta e fala, galera, meu momento. E vai passar o creme na pele, curtir seu momento ali, pega um café, uma bebidinha. Eu gostei dessa dica, boa. E também esperar um período de adaptação, porque as pessoas também, elas tomam e já na semana, ah, não, não tenho mais libido, não vou mais tomar, acabou, tchau. E calma, todo remédio, ele é uma adaptação. A partir do momento que você está tomando o remédio, você precisa de um período para o seu organismo entender o que está acontecendo ali. Qual mais ou menos esse período? Então, sempre aconselham pelo menos 30 dias para você ter uma adaptação. Então, vai com calma, dá tempo ao tempo ao seu corpo para ele entender o que está acontecendo ali. O pessoal também é muito ansioso, você, ah, não está bem aqui, mas eu quero ali, eu quero tudo de uma vez. Eu quero tudo, eu quero agora. É tudo, é sempre assim. Mas use gatilhos que te ajudem também a aumentar esse prazer ali no momento. Não crie uma rotina que é só o momento ali do sexo em si. Como você é essa rotina? Fiquei interessada. A rotina, às vezes a gente vê que o nosso relacionamento, você já sabe exatamente como vai começar e como vai terminar. Meu Deus, que preguiça, Deus me livre. Mas é muito assim, a gente acha que não, mas a maioria dos relacionamentos, eles estão nesse período de estagnação. E a grande diferença entre o homem e a mulher é que para a mulher o sexo, ela começa na cabeça. Então, ele começa desde o bom dia, do jeito que você foi tratada. O homem não? O homem, ele é mais fisiológico. Então, ele ter uma imaginação, ele imaginar algo, ele já consegue ter ali uma ereção. Você pode ver quantas vezes que às vezes a gente não briga ali entre casal, você está lá na cama brava e passou cinco minutos, o homem já está lá te cutucando, querendo alguma coisa. É verdade, não tem muito rancor, né? O homem não tem muito rancor, né? Não tem, a gente está pensando, o que esse homem está me tocando? A gente acabou de brigar e ele está me tocando para ter alguma coisa agora. É isso mesmo? Ó, Ricardão, é rancoroso? Não. Não, diz que não é não, você ia fazer assim, né? Diz que não. Entendi. Então, tem que ter, é diferente então, né? A libido, a sexualidade da mulher e do homem. E os homens precisam entender isso, né? Não tem jeito, não é igual. Eu falo muito isso em alguns vídeos meus que eu falo. Não adianta você tratar mal a mulher o dia inteiro e querer chegar em casa e que ela seja uma selvagem ali na cama. Seja pronta, né? Vestida. Não, não vai ter. Cabelo bonito, maquiagem. Agora, começa a tratar bem. Manda um presentinho, uma lingerie no meio do dia. Ó, hoje eu quero um presente aqui para você. Mas trata bem, não é só o momento ali. Esquece que o sexo, ele é só o momento ali do ato. Ele começa muito antes para a mulher. Então, se ela não está bem, com a cabeça em ordem, ela pode até fazer um sexo. Mas vai ser aquele sexo forçado, onde ela não... E não vem a hora de acabar, fica lá, meu Deus, e agora? Ai, a novela, ai, tem aquele boleto, acho que vou usar essa roupa ou não. Ela está pensando em tudo, menos o momento. Entendi. Mas, e os homens ligam para isso ou depende do homem? Depende muito. Tem muitos homens que o prazer dele está guiado em ver a mulher chegar num ápice ali. Mas tem homem que se coloca muito em primeiro lugar e isso acontece muito ainda. Tem mudado porque a mulher começou a conhecer mais o corpo dela, ela começou a virar mais independente, ela tem agora sex toys que ela pode utilizar. Então, ela começou... Sex toys? Sex toys, brinquedinhos. Sex toys. Sex toys. Antes tinha muito preconceito, né? Tinha. Hoje as pessoas estão aceitando mais, entendendo mais isso. E mudou muito. Agora não é mais aquele formato fálico. Agora tem uns que parecem um sorvetinho, um elefantinho. Que não vai passar vergonha, né? Não. No aeroporto, que tem que botar lá a pita lá no... Ixi. E aí faz assim com as coisas todas. Gente, alguém já passou por isso, meu Deus? Você de casa já passou por isso? Estava lá com o brinquedo dentro da bolsa e teve que mostrar alguma bolsa para alguém. E hoje não tem mais isso. Agora ninguém sabe o que é. Exato. Pode ser um batom. Pode ser tudo. Pode ser tanta coisa, né? Colocar no ouvido. Pode ser várias coisas. Exatamente. Que bom hoje. E os homens estão aceitando bem isso também? Os homens aceitam quando não tem esse formato fálico. Porque quando tem o formato fálico, é o formato real ali do... Chama fálico? Fálico. É, que é o formato real ali do pênis. Por quê? Porque ele enxerga como uma concorrência. Entendi. Mas quando você entra com um brinquedo com um formato diferente, ele começa a enxergar que aquilo é um aliado. Porque a mulher demora mais tempo para chegar no orgasmo que o homem. Então ali, se ele já teve uma ejaculação, ele consegue estimular com o brinquedo para que a parceira também chegue no orgasmo. Então eles começaram a ver que isso pode ser uma arma para ajudar eles quando eles não conseguiram ali chegar no mesmo ritmo que a mulher. Gostei, doctora. E como manter essa libido ok? Independente de quem toma o ansiolítico, de quem está com os problemas, não tem tempo para se olhar, para se cuidar. Como é que faz para manter ela em ordem? Sempre fazer os exames de rotina. Qual é o exame que... Então, tem vários, né? Aí você faz um exame de sangue e você já começa a ver como é que estão os seus hormônios. Às vezes pode ser até um desarranjo... Tem algum hormônio que acusa, não? Ah, tem a testosterona, tem vários hormônios. É verdade. Então, assim, tem várias coisas que tem que olhar para ver se não é realmente, talvez, uma reposição, alguma coisa que ela tenha que fazer. E tem que entender que tem mulheres que nunca vão poder fazer uma reposição porque ainda a reposição, ela tem algumas coisas que... Tem gente que não pode fazer. Não pode fazer. Verdade. Estava conversando com as amigas, tem umas pessoas que não podem, por exemplo, repor a testo, né? É. Mas tem suplementos maravilhosos. Por exemplo, na empresa a gente tem alguns, eles são muito bons, realmente, são naturais. Então, ele tem maca peruana, ele tem cacau hidrolisado. Tudo isso vai contribuir. Ele tem antioxidante que ajuda também a manter esse nível. Às vezes eu estou precisando de uma energia extra, coisa assim, eu tomo durante um mês, assim, e já me ajuda. Você está precisando de uma energia extra, entendeu? Vai dar aquela viajada com a família. Exato. E às vezes não é só, são N fatores que podem estar acontecendo. Então, é sempre você se atentar ao que pode estar acontecendo na sua vida. Às vezes tem mulher que já nem tem mais o amor, o tesão pelo marido ou pelo parceiro. O que é aí, nesse caso? Tem que separar ou dá pra reviver? Eu acho que tem muitos casos que dão pra reviver, como tem casos que realmente o casamento já acabou e a pessoa não aceita. Você como sexóloga, eu acredito que vai, né, muitas mulheres... Mulher ou homem procura mais? E muito casal procurando. Casal procura, tá. Casal procura. E como você sabe que, assim, ali tem jeito, ali não tem? Às vezes quando eles vêm com muito ódio, sabe, que um não consegue olhar na cara do outro, é muito uma questão de diálogo que está faltando. Entendi. Está faltando você conseguir comunicar, porque muita gente o que faz? Guarda tudo pra si, tudo. Tudo o que vai acontecendo, vai guardando numa caixinha ali. Quando estoura, solta coisa de seis meses atrás. E aí, desanda tudo. Então é aprender a ter um relacionamento com diálogo, porque o diálogo, ele é a base do relacionamento. Então, enquanto tem raiva, tem esperança. É, às vezes sim, às vezes não, né? E quando não tem? É quando o telefone está são brother, amigo, alguma coisa assim? Aí eu acho que caiu muito numa zona de rotina. Por isso que eu falo pra vocês inovarem sempre. Não achem que inovar é só você, sei lá, pagar uma melhor viagem. Óbvio, isso é muito bom, é ótimo, porque você tem um momento diferente, sai da sua casa. Mas são pequenos gestos no dia a dia que você pode fazer. Por exemplo, dicas? Por exemplo, cheguei em casa, montei um cenário todo com vela, botei um cobertor no chão, coloquei um vinho pra gente tomar, um negócio de queijo, mudei. Tô com uma lingerie legal. Bota os boletos pra ser pago também já ali do lado, entendeu? Isso ajuda também, viu, gente? Isso ajuda bastante também, né? Porque preocupação, gente, não tem como. Não tem jeito. Tem que ajudar também nessa parte. Acho que é nisso que entra o diálogo. Ai, amor, tô complicada esse mês, pode me ajudar? E é se ajudando também. Esse mês também, pode? E esse? Esse também. Aqueles seis meses que eu tô devendo, eu pago no mês que vem. Então, você acredita que a dica, né? Enfim, que o segredo de uma boa relação, né? Uma relação saudável, que tem um sexo ativo, é eles se escutarem, né? Os parceiros se escutarem. Se escutarem e saírem do sexo ser só a penetração em si. Também tem essa. Tem a massagem, toma um banho junto, passa o sabonete no corpo da sua parceira ou do seu parceiro. Tudo isso começa a gerar uma conexão entre vocês. Não é só o momento do ato. E é isso que muitas pessoas confundem. Que é só um ato, né? Exato. Eu falo que beijo não é preliminar. Beijo é essencial. Tem que ter beijo. Beijo, ele cria esse laço afetivo. Ele cria, ele libera milhares de hormônios durante um beijo. Então, tem sim que beijar. Tem que ter essa conexão. Tem que fazer um jantar junto. Tem que tirar um tempo pra vocês. Quem tem filho, tem que tirar um tempo para o casal. Tem que se obrigar, né? Ele tem filho e ele fala, não, não, agora a nossa vida é só se o filho ou a filha for. E não é bem assim. Tem que tirar um tempo para os dois. Porque a gente vai anulando o nosso relacionamento para também viver a família como um todo. E a gente tem que ser, tentar ser eternos namorados. Agora, não dá para romantizar porque não é todo dia que vai ser bom. Vai ter briga, vai ter dias ruins, vai ter dias bons. Vai ter sapato voando, vai também. Exato, não é que todo dia você vai receber com um copo de vinho, alguma coisa assim. Vai ter dias que você não vai querer fazer nada e está tudo bem também. É aceitar essa necessidade aí e entender que não é aquela coisa de filme adulto que é todo dia, toda hora, todo momento. É, gente, isso aí é filme adulto, isso é ilusão. Não, é ilusão, totalmente ilusão. Céia, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui. A gente pega uma foto do Instagram, uma foto qualquer, você tem que comentar ela. Às vezes é uma foto que a gente nem acha muito legal, mas você tem que comentar. Tá bom. Pode? Claro. Às vezes foto muito antiga. A sua, no caso, já, né, 2000, outubro de 2013. Vamos lá. Você estava fazendo coisa boa ou ruim? Nossa, 2013? Perigosa? Eu nem lembro, eu acho que eu... Sei nem onde eu estava, entendeu? Não sei mesmo onde eu estava. Não? Não. Pode? Claro, vamos lá. Você deve alguma coisa, teme? Não, hoje... Eu não temo nada. Como é que está o dia de relacionamento? Eu sou tranquila, eu converso sobre tudo e todos... Tá casada, separada? Estou num intermédio aí. Tico-tico no fubá, mais conhecido como tico-tico no fubá. Aí ela já ficou assustada, gente. Eu pensei que quem está com tico-tico no fubá dá uma assustada mesmo, assim. Mas 2013, você estava acompanhada ou não? Eu nem lembro. Não lembra, gente. Gente, eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas... É, eu estou assim também, bate. Vamos lá. Conta a história, então, dessa foto. Vai. Nossa, mas aí eu era pequenininha. Então, olha que engraçado. Feliz dia das crianças, olha aí, ó. Eu adorava, eu era uma pentelha. Eu gostava de dormir de manhã e à noite eu virava um demônio. Minha gata é assim. Você sempre sonhou em ser um super-herói, uma super-heroína? Acho que eu nunca me baseei nisso. Eu sempre quis dar o meu melhor naquilo que eu estava fazendo. Mas eu nunca me comparei a um super-herói ou algo assim. Minha felicidade hoje é ver que eu consigo transformar a vida de casais, de mulheres que não têm mais um prazer e que não conhecem o próprio corpo. Então, isso pra mim é muito gratificante. Os feedbacks que eu tenho de cliente, de amigas. Então, é muito importante. Meditação, auto-amor, enfim, isso ajuda bastante na libido, né? Se você não conhece o seu corpo, isso é uma frase que muita gente se choca quando eu falo. Se você não conhece o seu corpo, você não tem como passar pra outra pessoa o que você gosta ou não. Eu vejo muitas vezes as pessoas culpando o outro que é ruim ou a outra. Ai, não, ela é péssima, não sei o quê. Só que você conseguiu explicar o que você gosta, o que você sente? Você sabe como você consegue guiar o seu orgasmo? Então, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Elas acham que elas têm que depender dos outros pra ter esse amor próprio. Não tem, né? A gente fica sempre esperando. É isso mesmo, gente. E não é só o toque, né? É a mesma coisa que você tinha falado. É o banho, é esfoliar a sua pele, é hidratar a sua pele. É maravilhoso isso. A gente faz máscara no rosto, hidrata o cabelo, passa creme, fica na banheira e tudo. Isso dá uma conexão, né? Com certeza. Você começa a criar uma conexão com o seu corpo e que isso reflete depois também na sua vida sexual. Com certeza. Agora vamos pro seu Instagram. Vamos lá. Todinha. Todo mundo vai seguir aí pra ver o que tem de bom. O que você costuma postar? Então, no meu pessoal eu gosto muito de... Esse é o seu pessoal? Esse é o meu pessoal. Eu gosto muito de postar algumas coisas do trabalho, algumas coisas do meu dia a dia mesmo. Então, esse é o meu Instagram mais pessoal. E aí eu tenho outros Instagrams da empresa. E também um que eu falo só sobre marketing pra ajudar os nossos clientes a venderem. Porque o marketing pra esse... Tem uma empresa dos brinquedos. Tem uma empresa que chama Inti. E ela é justamente de cosméticos e brinquedos íntimos que focam o bem-estar geral, assim, de todos. Com mais de 400 produtos no portfólio. 400 produtos? Tem muita coisa. Consegui, adorei. Agora, uma pergunta que eu sempre quis saber, assim, quando você vai conhecendo... Mas você que agora tá meio solteira, assim, e você fala... A pessoa fala assim, ah, o que você faz? Você fala, ah, sou sexóloga. Fica, tipo... Fica esperando que você seja diferente, alguma coisa ou não? O pessoal acha que eu sou uma selvagem, que eu uso o produto o dia inteiro. Então, você vai chegar no encontro já com chicote, máscara, tudo? Acho que eu vou chegar pra sogra já chicoteando ela. E não é assim. Posso ver, tô brincando. É, mas não é assim. Na verdade, é como se fosse como outro trabalho. Às vezes, eu tenho até que me atentar, que eu tô falando sobre produto no celular, nananã. E aí, eu entro no... Esse, esse desliza. É claro, amor, eles dão... Esse é maravilhoso, é rápido, eficiente. Exato, aí o pessoal fica assim. Aí eu falo, nossa, Stephanie, fica quieta, fica quieta. Mas é algo que agora é como se eu estivesse vendendo pão numa padaria. Adorei. Isso que é legal. Bom comprar pão, minha gente. Ô, esse pão é uma delícia. Obrigada mesmo, eu volto sempre. Trouxe um presentinho da empresa. Ai, meu Deus, será que eu vou poder abrir o presente? Aqui. Tem formato, como é que você falou? Esse não é um formato, ele parece um telefoninho. É um telefone. Alô, esse é o telefone? Não, esse é um hidratante vaginal. Esse é o telefone? Esse é o telefone. Oi, quem tá me ligando? Tudo bom? Agora eu não posso, tô ao vivo. Tá, mais tarde. Adorei. Adorei, gente, cheio de produto. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Eu que agradeço. Vamos pra um rápido intervalo agora, e no próximo, próximo bloco tem desfile de Maria Quitéria. Ô, coisa boa. A gente volta já já, aguenta aí. A gente volta já, aguenta aí. Amém.